Já vamos meter um bando Barats, provavelmente o Barats nesse meta aqui, eu não quero jogar contra o Barats, mas nem a pau, Karininha, então vamos de Karininha então, Karininha, galera aqui é Assassinatecho, Assassinatecho, a Barats, especialista, hein, mostrei o em ritmo, não era pra ter mostrado o em ritmo, vou mostrar o lance, vai, galera, somei hein, somei, somei, pode confirmar, Confia na Karininha, tá, confia na Karininha, sobe nóis, se quiser, pode subir, tá safe, Karininha não vai ser fácil não, mano, Karininha não vai ser fácil, cara, não é pra ter me hate não, é porque Karininha é difícil mesmo, tranquilo, arranjo em conta, toma cuidado, cuidado. Vamos lá, meus amores, vamos lá, enroca a BTS, não esquece pra dar vantagem, eu gosto desse caçar aqui, eu vou fazer de todos, tá, mas pode usar, é aquilo que eu falei, vídeo é igual bunda, entendeu? Uma bunda, é, no caso da Karininha, galera, pode ser tanto da primeira quanto da segunda, é lógico que eu não tenho a, não sou meio Karininha, tá ligado, eu tô botando aqui pra vocês verem que dá pra jogar com tudo, vou upar a 2, porque antigamente a gente upava a 2, ficava mais legal pra farmar em área o blue, tá, tomar cuidado, é um ranzo lá, ele pode roubar meu red, ó, já tá lá, roubou, e eu vou tentar roubar o blue dele pra aproveitar, sempre olhando o mapa, por favor, galera, olhem o mapa, é muito importante. O meu Johnson já deu visão, isso é importante pra gente, o que a gente vai fazer? Ir lá no red dele, porque a galera aqui na época não costuma acompanhar, não costuma prestar muita atenção nisso, eles gostam de pegar, roubar, porque eles sabem que o pessoal geralmente não tem noção de contestar. Bom, no hotel atende, já vou dar o caçar, porque acho que eles não vão chegar a tempo, ó, o ranzo tá lá, muito tempo, então vou dar o caçar pra dar o tempo dele resetar logo. Aí eu já vou upar essa bota, porque essa bota é bravíssima, e vou upar a primeira, vou maximizar a primeira aqui, o que eu quero, não sei se é o melhor não, tá, nem faz questão, só tô trazendo aqui porque vocês querem ver o Macarena, viu, vou roubar o red só não, vou roubar o que der aqui, porque quando ele vier, ele já não vai ter parme, e eu quero pegar o nível 4 primeiro do que o ranzo, tá, ali em cima tem um menininho ali pra gente dar um abate, ó, vou fazer dano, pra já dar um estouro, vamos ver se ele viu a gente, não viu, o ranzo ele não sabe se eu roubei o red dele ainda, vamos ver se ele vai botar, aqui ó, botou, pronto, já foi. A primeira da Karina, você fica imune, ataque básico, a ult, se você matar alguém, você reseta, e a 2 é essa rodada aqui, a passiva dela, dano real, quando você dá um ataque, ó, fica marcado, você vai quebrar no terceiro ataque. Pode ser skill, pode ser ataque básico, é só bater 3 ventos, seja com skill, com ataque básico, que você consegue esse reset, fechou? A galera tá presa lá em cima, tem uma tartaruga aqui do lado, a galera quer fazer, eu vou até fazer, mas eu queria fazer no 2. Como o time dele tá isolado, ó, tem 2 aqui, tem 2 aqui, ó, o Franco, eu achei que ele ia descer e não desceu, dá pra fazer sem nem se preocupar com o inimigo. Vou dar um caçar aqui pra pegar, tem gente aqui, a gente vai matar, ó, beleza, vamos pegar aqui também, venha, vai dar. Tem blow do Ranzo, galera, porque o nosso nasce junto, se eu não conseguir fazer o meu e eu fiz o meu rápido, o dele deve aparecer aqui em algum momento. Ainda que ele não fez, ele fez lento, ó, ele foi direto no meu head, então o blow dele vai demorar pra nascer, ó, vai nascer agora, exatamente, até esquecido. Aí já fica a dica, é espelhado, se você me fez rápido, você já tá ligado que ele não vai fazer primeiro que você. Quero muito esse blow aqui, tipo, muito tão mesmo. Ele veio com... Ele veio com o... Com a alma. Beleza, já deu um daninho. Tem que tomar cuidado que se eu combar aqui e errar, eu não vou conseguir reset. Dá pra matar ele agora. Pegamos. Por enquanto abates são importantes, mas eu não vou ficar focado em abates. O franco dele não tá rotacionando, isso é bom pra gente, vamos aproveitar. E vamos roubar, vamos roubar a head. É muito mais interessante eu roubar o dele do que eu pegar o meu. Não vou dar nem caçar aqui, ó. Não tem pra quê, eu posso dar caçar no head dele, entendeu? Eu não vou deixar o Rangos jogar porque eu sei que o time dele tá cagando pra ele. Então vamos... Xarabimbar. Vê se tem kill pra pegar aqui, ó. Não. Não vale a pena me matar pra tentar pegar essa kill. Muito melhor eu roubar o farm dele aqui. Quando a gente mata bicho da selva, a gente consegue... A gente consegue mana. Pode jogar a kill aqui, vai. Mata esse lixão. Eita! Eu ainda não sei usar muito esse lance do dashzinho dela, tá? Mas tô ligado que ele é brabo. Tranquilo. Vou continuar, galera, focando em kill. Porque Karina não é o herói que consegue levar a torre com tanta facilidade como o Hanzo, que a gente jogou da última vez. Então... E olha que nem o Hanzo é tão fácil assim. Mas a Karina é menos ainda. Ela é muito boa pra teamfight. Então eu vou farmar o máximo que der aqui. Eu quero puxar o cristal. Pra eu puxar o cristal, com a vantagem que a gente tem aqui, que a gente vai conseguir matar o cara no mesmo anão. A mesma hora que a gente encostar nele, ele vai morrer. E o Karina, vou tentar manter o blue também. Não vou ligar muito pra tartaruga ainda aqui no app, viu? Beleza. Já gastamos o flash dela ali. O Hanzo tá ali em cima. Ele fez o head dele. Porque ele tá embaixo dele ali. Comente o daiva. E agora não quer daivar, vamos continuar roubando. Vamos ver a diferença de farmia pro Hanzo? 3,300 a... Eita, calma aí, galera. 3,300 a 2,200. Tá bom. Agora, quem tá forte lá é a Beatrix. Que tá com bota de armadura. Que não funciona pra gente. A gente é dando mágico. Então a bota não vai tancar pra gente. Então eu vou lá matar aquela bicha lá embaixo. Vamos lá pra cima. Pode clicar aqui pelo mapa, ó. Avisar pra free atacar ela. A gente não pode deixar ela crescer tanto, não. Não, assim também não, meu querido. Aí é loucura. Aí eu queria mais gente assim no meu time, entendeu? Legal. Ela tá sem flash e a farsa também. Beleza. Vamos ver se dá pra pegar um blue. A galera lá em cima perdeu. Só um problema grande pra gente. De 6 abates a gente tem 4. Então, tomar cuidado. Lembrando que se você tá 3 barra 0. Ou você pegou 3 kills em sequência. Se você morrer. Se eu morrer, você vai dar uma vantagem muito... Opa, você não tá fazendo isso na minha frente. Tá louca, pô. Tá louca. Se você morrer, você vai dar neutralizado pro inimigo. Vou falar de novo pra ela atacar a Beatrix. Se quer a Beatrix aparecer. Preciso matar a Beatrix e levar a torre dela. Não vai vir, não. Uma cura também é bem, hein. Isso aqui é um problema. Eu dei muito mais tanto do que eu achei que ia dar. Vou guardar pra dar o... Pra dar KS, cadê? Ih, não consegui, não. Isso aqui morre. Vamos ver se ela vai dar B. Não deu B, ela subiu. Ela subiu. Subiu pra onde? Oxê. Eu escutei o barulho da galinha. Som é importante, galera. Mantém o som num volume bom. Fazer isso aqui também que eu já devia ter feito. Já tá dado caçar, vacilei. Eu achei que minha ult ia pegar nele. Eu ainda não sei fazer a volta da ult. Na minha época eu não tinha isso. Na minha época era do... Do feado. Vou manter um farm aqui. Beleza. Já estamos quase danicados, cara, já. Tem um ranzo aqui embaixo. Vamos lá matar ele. Já tem que estar muito difícil de matar, galera. Por isso que eu não continuei me mantendo. Porque eu vou ficar muito tempo aqui embaixo sem fazer nada. Eles recuam muito. Tá chegando o John. Bateu, bateu. Hora de matar. Pronto. Agora, eles levam aí embaixo. Eu não preciso ajudar. Vou pedir pros caras atacarem. E vou tentar matar a farsa aqui. Vamos ver se a gente estoura a farsa. Carina Fidada estoura qualquer um. Carina Fidada, mano. É assim que os caras vão na surrender. Tem um Franco passando aqui. Tô cagando pra ele. Mas pra roubar ele, ele não dá, né? Quer me dar um grab, hein? Fazer um daninho a mais. Se você domina a selva inimigo sendo selva, você já tem metade do caminho dado. Tá de Atena na mão. Batendo a Rumbi aqui em cima. Beleza. Tio, tamo inimigo. Manda um BTS pra agradecer a BTS. O BTS dá aquela glorificada, entendeu? Pra dar uma facilitada. Tranquilamente. Já tamo com metade do caminho dado quando o inimigo começa a se xingar. Porque não é só o seu time que fica xingando também. O inimigo também tá... Realmente tá nesse pique aí também de se xingar, entendeu? Que é uma troca de carinhas. Que a galera tem aí nos jogos móveis. Isso é muito bom. Entendeu? Mostra o quanto que os jogadores se importam com a partida. Dependendo do pique dentro, você consegue ver a importância grande também. Safe. Na minha build, galera, eu comecei de bota de meditação, que ela é interessante pra dar mobilidade, mas dando no começo, porque todo herói já começa com uma defesa mágica. Então a meditação já encaixa bem. Safe era legal porque comba com ela, todo mundo faz, então eu tô fazendo também. Cristal dá uma explosão e a força reunida, ela dá uma cura muito grande pra você ficar resetando e tentar um bárbaro. Vamos ver se a gente consegue um bárbaro aqui. Tá muito difícil dar bárbaro porque o time dos caras sempre morre alguém, tem muito controle, não sai da base. Difícil ter um 5x5 aqui. Dá pra fazer Lorde. Não vou ficar enrolando muito, então vamos fazer logo esse Lorde. Os caras têm um late game muito forte, tem uma Beatrix lá. Ó, apertou a primeira, ó. Você para de tomar dano de ataque básico, ó. Tá vendo? Só de habilidade. Pra quem não sabe, a girada do Lorde é uma habilidade. O tapa que ele dá no chão é uma habilidade também. Tá? Outra coisa que é muito importante é o caçar. Sempre tem o time do caçar, fica de olho pra combar com habilidade. Tá tomando uma chablada linda aí. Aqui não vai ter ninguém? Não, né? Sei. Você pode combar a primeira, a segunda e o caçar. Fica bem legal na carena. Bora. A bote não vai dar pra avançar esses mínimos, mas dá pra avançar esses que estão passando aqui, ó. Então já dá uma ajuda. Vou finalizar agora com o set do inverno, só pra dar uma beitada no inimigo. Ver se a gente consegue alguma coisa. Já bateu ali, ó. Boa. Vamos levar essa midi logo. Já corre pro lado oposto do inimigo. Tô tentando correr. Tá. Aquela beitada. Invoca a BPS. Não esquece da BPS, mano. Pegar um triple. Será que dá penta, mano? Pronto. Pegamos o Bárbaro aí. Já da temporada. Segundo jogo aí de ranqueada. Porque a careninha é braba e o timing bateu com a BPS, mano. Pronto. Mais um game aí mostrando como você continua farmando. Não para. Ganca. Olha o minimapa. E claro, não para de levar o objetivo. Não para de levar a torre. Olha o inimigo. Olha a build. Tudo ao mesmo tempo aí. Conciliem com o herói que você está usando. Meu herói não é herói de ficar levando torre. Então eu vou puxar a teamfight que é o mais importante. Fechou? Você pede... Nossa, quase ganha uma estrela extra. Tenta ainda a Bárbaro também, tá? Ou o Maniac. Porque quando você faz isso, você ganha mais pontos. No caso do Bárbaro, eu ganho mais 150 pontos de estrela para ganhar a estrela dobrada depois. Fica bem legal. Se você conseguir, entendeu? Tenta juntar aí e fazer o regaço. Porque é bom. É bom. Não que você não tente, né? Não que você não tente, porque eu sei que você é um cara esperto. Você é uma mina top da balada que vai tentar seus cabulosos danos aí abaixo, viu? Quase metade do dano do time, 41%. Participação 75, bem elevado. Dando a torre lá embaixo, porque não dá para ficar focando na torre de Karina. E dando a recebida, porque os caras sempre estão correndo de nós, né? Se você gostou, compartilha. Compartilha aí o Bárbaro. Mostra para o seu amigo. Dá aquela motivação para o Anotão para continuar mandando dica legal, com heróis diferentes, com estratégias diferentes. E, é claro, para dar aquela força para o Anotão continuar essa série aqui e tentar passar o máximo de conhecimento possível. Peço demais feedback para vocês. Não só o like, mas o compartilhamento para chegar nesse vídeo a mais pessoas. Fechou? E manda que na descrição tem Kodashop para comprar os diamantes muito mais baratos, muito mais em conta. Tem a boa plataforma de live que a gente faz live para você ver tudo ao vivo, tá? Isso aqui está sendo gravado numa livezeta boladierrima, como todos os outros vídeos. E aproveita e passa no canal na descrição, react novidades e treta também. É o mesmo que esse daqui. Você vê tudo que vai vir aí na Terra do Amanhecer que a gente reage tomando um cafezinho gostoso. E é claro, as redes sociais. Tudo aí na descrição com a rotina, mano. Não tem erro, velho. Não tem erro. Todo dia, meia-noite, tem vídeo. Fechou? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri